qual o sentido qual o sentido de debatermos isso aqui agora, tem sentido? esporte tem sentido? esporte e... esporte e o nacional então tá bom na verdade é o seguinte o Flamengo tem sua qualidade venceu pela qualidade mas o Fluminense do Fernando Diniz está evoluindo e fez um bom jogo o Fluminense é o melhor time, vai tomar no fumo né não, o Fluminense foi o melhor time ontem perdeu é isso, a verdade é essa mas faz parte caralho tô puto Luiz não, vou te falar uma parada eu fiquei menos puto do que se tivesse perdido sem jogar nada então assim, eu saio eu ainda comentei com o Belt estive ontem com o Guilherme Beltrão num bom churrasco eu gosto do bom futebol não importa o resultado desde que eles executem as ideias vai se fuder, cara não, eu preferia ter vencido o jogo eu preferia ter vencido o jogo eu sabia que e aí se vencesse você estaria aqui se vencesse jogando mal você estaria aqui não é mas aí lógico, relativizando relativizando não mas assim, pontuando o que aconteceu de errado se a gente torcesse primeiro o time a gente estaria na porrada sério mesmo a gente já quase sai sem torcer com certeza a gente caralho, desgraçado aqui a gente tem uma visão muito muito diferente do futebol superficial do que realmente é é, pra mim pra mim é uma situação que tem que ser eu analiso o jogo quando eu falo do futebol eu gosto de analisar o jogo o resultado em si porra, me deixou puto lógico mas o Fluminense jogou bem e com o que jogou pode vencer mais jogos ou deve vencer a maioria dos jogos jogando do jeito que jogou e não, mas não me incomodou não ah, tomou gol por ali não jogou tão bem o Iago Felipe jogando pela lateral beleza não vou nem dizer que foi erro os outros caras também não jogam bem foi uma tentativa, porra vai crucificar o cara vai, porra rejeitar a hipótese do cara porque ele tentou tem técnico que não tenta pelo menos ele tentou é, mas e outra coisa o que me deixa assim o Hugo Nené que foi o melhor jogador em campo foi o grande destaque do jogo bom goleiro isso é uma demonstração de como o Fluminense atacou tentou, buscou enfim méritos pro Flamengo que tem muita qualidade o gol do André foi bonito uns putas chutes de fora da área e o segundo gol também o moleque chegou lá fez a jogada toda fez a jogada toda e deu o gol e fez a tabelinha com o Gabigol e beleza faz parte também do jogo acontece né é, é isso mas eu não fiquei muito puto não respondendo a pergunta inicial fiquei puto mas depois eu falei puto normal puto normal, exatamente mas aceitou não aceitar não dá pra aceitar que eu não me contento com derrota Casimiro eu não me contento com derrota e com vitória que não leva a título perfeito perfeito mas o Flamengo porra tem que comemorar muito a vitória de ontem essa que é verdade porque foi uma vitória contra um rival que ele não vencia há muito tempo e jogando menos do que o adversário mas em futebol é isso aí também o Flamengo quantos jogos o Flamengo jogando menos nesses últimos tempos uma porrada né quando a coisa se inverteu o Flamengo foi lá e perdeu essa que é a verdade entendi perfeito Luiz você foi múcio e o que? a Champions a gente falou da Champions aqui já em algum momento ainda não a gente só falou do Chelsea do Chelsea beleza do Messi Chelsea não assim é só uma parada em cima da o Messi com o Chelsea cara em cima da porra o Pig o Pig o Pig foi o Pig foi falar Uberlândia e falou Londres porra o